Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, atendendo a pedido do canal Sabe aquele fermento de pão de cristo que eu tenho no canal? Fermento natural? Já faz tempo que eu tenho aí no canal? Então, estão me pedindo para me reformar o fermento Mostrar como é que eu faço Estão querendo saber como é que está o meu fermento, né? E já faz muito tempo que eu fiz E eu sempre estou fazendo pão Cada sete dias eu reformo o meu fermento E estou fazendo pão Então, aí a pessoa perguntou Ah, mas como é que é o seu fermento? Será que é igual ao meu? Então, eu vou fazer o vídeo mostrando como que eu reformo o meu fermento E como que o meu fermento está E também dou umas dicas para vocês aí No decorrer do vídeo sobre o fermento natural Tá bom? Bom gente, então vamos para a reforma então do nosso fermento natural? Bom, como estão me pedindo o fermento natural Então, eu vou reformar aí para vocês verem como que eu faço, tá? Vou chegar mais um pouquinho para lá Olha aqui, é o meu fermento natural, tá vendo? A água fica em cima, tá vendo? Ele fica embaixo, tá vendo? Não pode abrir com tudo Tem que abrir devagarzinho Porque é igual refrigerante Abrir com tudo, sobe o gás, tá? Devagarzinho, ó Ó, tá vendo? Ó, como que ele está subindo, tá vendo? Olha só Olha, olha isso, ó Se vocês abrindo com tudo Ele sobe todo para cima Vocês perdem todo o fermento Então tem que abrir devagarzinho Ó, não pode soltar a tampinha, tá? Lembrando, gente, que esse fermento meu já faz tempo que eu tenho, hein? Já faz mais de ano, hein? Não foi o que eu fiz ontem, esses dias faz tempo já Eu sempre estou reformando ele Reformando o quê? Fazer o mesmo processo que eu fiz no primeiro dia Olha isso É assim que é o fermento natural, ó Mas quando vocês for fazer o primeiro fermento O primeiro não vai ficar com tanto gás assim, tá? Depois, com o passar do tempo Porque ele vai ficando assim com bastante gás, tá? Não espero que o primeiro vai ficar assim Que não fica, tá bom? Eu vou usar a mesma quantidade de água Não pode ser água com cloro Tem que ser água sem cloro Ó, água mineral, tá? Sem cloro A mesma quantidade Estão vendo? A mesma quantidade de fermento é a de água Eu estou fazendo aqui de um litro, tá? Agora, vamos fazer o quê? Aqui eu vou colocar sete colheres de sopa De farinha de trigo Uma Duas Três Quatro Cinco Ó Seis Sete, ó É colher rasa, tá? Sete colher Açúcar É quatro colheres de sopa Mas isso é para um litro de água, tá? Se você só usar meio litro, divide tudo no meio Uma Duas Três Quatro Quer fazer meio litro? Divide na metade Uma de sal rasa Mexendo isso aqui tudo Vamos desfazer as bolinhas que tem aqui, ó Esse meu fermento faz mais de ano que eu tenho ele, tá? Então eu sempre estou fazendo pão a cada sete dias Aí vocês falam Ah, mas eu não quero fazer pão toda semana a cada sete dias No máximo, vocês têm que renovar esse fermento a cada quinze dias De quinze em quinze Você não vai fazer pão a cada sete dias? Então renova a cada quinze dias, tá? Agora, o que eu faço fazer? Eu tenho que deixar esse fermento aqui, ó Por doze horas Eu tenho que deixar ele coberto aqui, ó Com guardanapo Tá? Por doze horas Se eu for fazer o pão Eu tiro uma parte e eu faço o pão e guardo o resto Se não, eu guardo todo na garrafinha separadamente, tá bom? Ó Mas tem que reformar Sempre que eu for fazer pão Tem que reformar Senão o pão fica azedo Então vocês têm que reformar Se deixar doze horas, tá? Aí vocês falam Ah, mas eu não tenho fermento pra fazer reforma Como que eu faço? Vocês podem fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Só que é assim Vamos supor Vocês coloquem meio litro Começa com meio litro, tá gente? Não vai fazer um litro de fermento Começa com meio Metade da receita Aí vocês colocam Uma garrafinha De água mineral Coloca três colheres De sopa E meia de Farinha de trigo Sem fermento Duas de açúcar E uma colher de chá de sal Mexe Tá? Mexe isso aqui Aí vocês coloquem Isso aqui Vocês coloquem Dentro da garrafa E deixa por sete dias Depois de sete dias Vocês vão fazer Esse processo que eu fiz Tá? Eu tô reformando Porque já tá pronto Mas se vocês forem fazer Vocês têm que deixar Fazer esse processo aqui, ó E pôr na garrafa Aí vocês aguardam Sete dias Não dentro da geladeira Fora da geladeira Aí vocês reformam O que eu fiz aqui E aguarda doze horas Pra começar a fazer o pão Porque esse pão, gente Demora Não é um pão Que vocês fazem hoje E comem Hoje não Porque assim Eu vou fazer Eu reformei o fermento Certo? Aí daqui doze horas Eu volto Vou amassar o pão Deixo amassado Aí depois de doze horas Eu volto Aí enrola o pão E deixo ele crescer Até dobrar de volume Pra depois assar Então é um pão, gente Que demora no máximo É sete pra fazer o fermento No meu caso Já tá pronto, né? E três pra fazer o pão Tá? É uma coisa Um processo demorado Mas é um pão maravilhoso E eu vou deixar o vídeo Do fermento que eu fiz No primeiro No final desse vídeo E vocês leem os comentários Porque tem várias pessoas Que já fez E amam esse fermento Tá bom? E você Leia os comentários Pra vocês verem Todas as dúvidas Eu tiro lá Tá bom? Bom, gente Então, muito obrigado Obrigado Obrigado